E aí, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Como prometido, o vídeo de hoje era pra ser live, mas não vai ser possível. Aconteceu um negócio agora pouco comigo que me deixou um pouco triste. Mas enfim, vida que segue. Só pra prestar mais atenção da próxima vez, né? Trouxe aqui, ó, açaí e bacaba, gente. Vocês nunca disseram que nunca viram, né? A bacaba, pelo menos no meu paladar, tá, gente? Me lembra muito bagaça de castanha do Pará. Quando você tá comendo castanha do Pará e já fica aquele bagaça, só o finalzinho, lembra muito. É esse sabor aqui, ó. Isso aqui é o tradicional açaí do Pará, né? Muita gente pergunta de onde é que eu sou. Deixa eu ajeitar o telefone aqui. Pra quem não sabe, tá me vendo pela primeira vez, se gostou do conteúdo, me segue, por favor, tá? Curte aí. E eu sou de Marabá, no Pará, tá? Terra do açaí. Abacaba vai ficar pra depois. Vou botar aqui do lado. Farinha de tapioca, pra quem não conhece. Feito da massa de tapioca. Tapioca, farinha de tapioca, Andalilsa. Não trouxe a farinha de puba hoje. E eu vou botar aqui hoje o açaí. Se eu conseguir abrir esse litro aqui, eu boto. Ô, donado. Tá muito cheio. Bora ver. Esse açaí é bem grosso, gente. Ó. Não vou botar todo. Deixar um pouco aqui. E além do açaí, gente, eu trouxe. Trouxe outra coisa. Não é muito, tá? Não é muito, porque eu comi ontem. Ontem eu bebei numa. Acabei comendo um pouco, trouxe o camarão, ó. Tem muito não. Tinha mais, mas eu quis trazer só esse aqui mesmo, porque pra mim era o suficiente. Nunca comi camarão com açaí a primeira vez aqui com vocês. A pedido dos meus seguidores, né? Vocês perguntam muito se eu como açaí ou não. Tá aqui, ó. Eu como. Só que o meu eu boto açúcar, tá? Pessoal lá de Belém que come açaí sem açúcar, mas o meu eu boto. Amargo. Basta a minha vida. Tá comendo açaí ainda sem açúcar. Deus me defenderá. Bora lá. Farinha de tapioca. Vamos que vamos. Muito choro. Muito choro. Muito choro. Mais alegria. Olha aí. Pronto. E foi prestar, viu? Essa aí é muito gostosa. Aí, gente. Bora lá? Bora deixar o bucho. Aqui vai ser minha janta. Vou comer um pouco de açaí e vou comer um pouco de bacaba. Faz é respeitável. Hum. Doce com salgado Estranho Mas é porque o pessoal que come camarão mesmo com açaí Come um açaí sem açúcar E eu tô ficando é véia e não doida De comer açaí Sem açúcar Testando o bicho aqui Não é ruim não Tá muito estranho é bom Aí Camarãozinha Bom demais Eu gosto dessa aí tá gente Gosto, como, de boa Mas o que eu gosto mais é isso aqui Bacaba E é ela que eu vou passar pra dentro na estante Vamos lá Vamos lá. Top. Bora botar abacaba? Gente, eu vou botar abacaba na mesma vasilha porque vai com o estômago remisturar do mesmo jeito. Então eu vou separar. Olha aí. Olha isso aqui. Nossa, mas é muito bom. Isso aqui é bom demais, meu Deus do céu. Muito obrigada. Açúcar também. E farinha. Farinha de tapioca. Um pacote desse aqui eu como todinho. Olha. Bom que só. Dá um tiquinho de açúcar. Aproveitar e comer abacaba também logo com o camarão. Tem dia que eu tiro, tem dia que eu não tiro a pele, gente. Mas eu tô sem paciência, eu não tiro não. Mas a pele do camarão já enganchou na minha garganta. Foi experiência boa não, ó. Sério, vocês precisam provar abacaba. Sério, vocês precisam provar abacaba. Sério mesmo. Tem que provar abacaba que abacaba é tudo certo, nada errado. Gente, eu tiro o intestino do camarão, ó. Quando eu tô com coragem também. Quando eu não tô, não tira nada. Eu tô com coragem também. Eu tô com coragem também. Tudo certo, nada errado. Me segue aí, gente. Se você gostou do vídeo. Espero que vocês tenham ficado felizes por eu gravar esse vídeo. Vou abrir uma live já já. E na live eu vou comer esse restante, tá? Apesar que esse vídeo vai chegar pra vocês. Depois, porque demora muito pra carregar. Demora um pouco pra carregar. E aí, eu vou abrir a live. Porque eu prometi fazer uma live também. Né? Com... Comendo isso. Meus seguimoros estão esperando. E é isso aí. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Desculpa. E até o meu próximo vídeo. Beijo, meus amores. Me segue, me segue. Por favor. Que gostou do vídeo, tá? Tchau. Amo vocês.